Confira as lives de hoje, quarta-feira 25 do 11, que vai rolar aqui no Youtube e também em outras plataformas. Se faltou alguma live, deixe nos comentários. E aqui no Youtube as lives vai dar início às 20 horas com a Epson Lima. Epson Lima aqui no Youtube. E também teremos a live, um por todos, com a participação Fregador Lu. Fregador Lu e outras participações. Confira a próxima live de hoje, não esqueça de deixar o seu like. Hoje tem Ferrugem, Ferrugem no Instagram contigo, às 17 horas, no Instagram contigo, Ferrugem. Também tem teatro, em casa com Sesc, teatro, o beijo, o asfalto, às 21 horas. Então essas são as lives de hoje. Acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, se inscreva-se e deixe seu like. E ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Então, até a próxima. E aí E aí Obrigado.